Então, quando eu falo de Lean Office, uma das empresas que eu tenho como referência, por exemplo, é a UCOA. A UCOA já trabalha com o Lean e o Lean Office há muitos anos e ela é reconhecida por fazer isso muito bem. Foi uma das primeiras empresas que implementou o Lean Office, que adotou essa iniciativa, que viu o resultado. Então, lá na UCOA, eles criaram um sistema de gestão, nesse sistema de gestão deles é baseado no Lean, no sistema Toyota de produção. E eles chamaram, em vez de chamar lá na UCOA de Lean, eles chamaram esse sistema de gestão que eles criaram com base no Lean de ABS, UCOA Business System. Então, o UCOA Business System nada mais é que um reflexo do Lean, seja na área de manufatura dele, na área de produção, que aí vai ser o UCOA Business System lá na área da produção, mas também tem o UCOA Business System na área administrativa, que seria o quê? Similar ao nosso Lean Office. Então, a UCOA é um exemplo de aplicação do Lean Office, ela é reconhecida, é considerada uma das empresas que utiliza da melhor forma ou de forma mais bem sucedida o modelo Toyota, tanto na produção quanto também em escritórios. Então, a UCOA é uma referência. Então, é interessante, às vezes, vocês buscarem na internet alguns artigos da UCOA sobre Lean Office, alguma informação, alguns sites que falam sobre a aplicação do Lean Office na UCOA, porque existe essa referência, então tem material lá na internet para vocês. Outro bom exemplo de empresa que aplica bem o Lean Office é a Bosch. Então, a Bosch também, tanto na sua manufatura, na sua produção, mas também a Bosch se preocupou em trazer o Lean para o ambiente administrativo, para o escritório. Então, é um bom exemplo de Lean Office também, a Bosch. E aí, a Bosch, ela segue uma linha que é a linha que nós vamos seguir aqui no nosso treinamento. Qual que é a linha de aplicação, de implementação do Lean Office que nós vamos seguir? Nós vamos seguir essa linha do quê? Do identificar o problema através do mapeamento do processo, do mapeamento do fluxo de valor. E, a partir disso, eu identificar as oportunidades e trabalhar essas oportunidades através lá do meu PDCA, com a ajuda dos Kaizens. Então, essa linha é a linha que a Bosch segue. Ou seja, eles fazem o mapeamento do fluxo de valor, com isso eles evidenciam nesse mapeamento os desperdícios que existem lá nos processos deles. E, em cima desses desperdícios, eles identificam as causas, raiz e propõem soluções. E quais são os desperdícios que acontecem lá na Bosch, que eles já identificaram e já melhoraram com o tempo? Idas e vindas de informações entre áreas de venda, engenharia, produção, compras e outras. Ou seja, essa coisa lá do processo, da dificuldade de fazer a gestão de informação, porque o processo o quê? O processo é mal pensado, o processo é burocrático, o processo não é objetivo, não é otimizado. Então, lá na Bosch tinha muito isso e ficava. Vai e volta da informação e a coisa não evoluía. A empresa se utilizou de técnicas como redução no tempo de realização de atividades repetitivas, através do uso de um banco de dados e a criação de células de trabalho para tornar o fluxo contínuo e sem parar. Então, o Lean Office, para ele poder gerar melhorias, trazer melhorias, normalmente ele trabalha com algumas ferramentas e com alguns conceitos. Por exemplo, o 5S, por exemplo, a gestão visual, o Pocayoke, esse exemplo aqui da Bosch, né? Ou seja, redução do tempo de realização de algumas atividades, porque eliminou aí o tempo daquilo que não agregava valor, né? A questão aqui, ó, da célula de trabalho, ou seja, pensar na questão do layout do local de trabalho. Isso tem muito a ver também com o 5S. Isso tem a ver também com o conceito de layout e células de trabalho que o Lean considera. Então, essas soluções da Bosch, que eu estou trazendo aqui como exemplo, são mais para mostrar para vocês que nós vamos falar delas. São as soluções que são comuns para o Lean Office, né? Que na maioria das empresas a gente vai poder replicar esse trabalho que a Bosch fez, também vai fazer sentido em outras empresas. E é essa linha de pensamento que nós vamos seguir. Nesse outro slide, eu já trouxe aqui um exemplo que eu presenciei, que eu vivenciei, né? Então, num departamento de RH de uma empresa de serviço, essa empresa de serviço estava, né, implementando o Lean Office. Então, eles definiram algumas áreas que eles queriam aplicar o Lean Office. Então, foi o jurídico, foi compras, o financeiro e o RH. E aí, no RH dessa empresa que estava implementando o Lean Office, né, para gerar ganhos como redução dos desperdícios no processo de compra de vale-transporte e ticket, eles fizeram esse trabalho. Então, quando a gente começou a mapear o fluxo de valor do RH dessa empresa, nós vimos que um dos desperdícios que aconteciam, um dos erros que aconteciam, eram erros na hora de contratar o vale-transporte e repassar para o funcionário. Essa empresa comete uma série de erros. Ela atrasava essa contratação e o funcionário recebia o vale-transporte depois da data. Isso gerava transtorno. A empresa, às vezes, contratava um valor menor do que deveria. A empresa, às vezes, contratava o vale-transporte para uma pessoa que tinha sido demitida. E aí, estava lá contratando o vale-transporte e a pessoa nem trabalhava mais na empresa. Ou seja, nós percebemos que existiam ali oportunidades, né, de trabalhar o Lean Office no RH. Um dos exemplos do Lean Office no RH foi trabalhar esse processo. Outro processo também que foi trabalhado lá, que eu presenciei, aumento da assertividade das contratações, gerando menor percentual de desligamento voluntário no período de experiência. Então, nessa empresa, o que acontecia? Existia um cargo lá, que é o cargo de operador, operador de atendimento, que tinha muita rotatividade, tinha muito tornovo. E aí, existia um problema grande, por quê? A assertividade na contratação era muito baixa. Então, muitas pessoas pediam o desligamento, pediam demissão, dentro do período de experiência ainda. Ou seja, a pessoa está a trabalho, foi contratada, está há menos de três meses trabalhando na empresa e ela já percebe que não quer fazer aquele trabalho e ela mesmo pede demissão, né, de forma voluntária. O problema disso é que isso só contribui para o turnover da empresa que já é alto e isso representa também um gasto de tempo e um gasto de dinheiro, porque o processo seletivo e o processo de contratação tem um custo, né? E se a pessoa não fica nem três meses, nem no período de experiência, com certeza o custo foi gerado para contratar essa pessoa e o próprio tempo de trabalho dela não foi suficiente para o quê? Para devolver esse custo para a empresa em termos de produção dela, né? Então, quer dizer, você tem aí um problema e aí foi também feito esse trabalho para que fossem mais assertivas as contratações e uma quantidade menor de pessoas pedissem o desligamento ainda durante o período de experiência. porque isso gerava um custo muito alto e um desgaste muito alto para a empresa. E outra situação também que nós vimos, que eu presenciei com o Lean Office foi uma proposta de trabalhar no RH a redução do tempo de reposição de vagas de assistentes e analistas. Então, eles também, na época lá nessa empresa, normalmente as vagas que abriam com maior frequência eram vagas de assistentes e analistas, né? Por exemplo, vaga de coordenador, de gerente, de diretor, raramente você tinha uma vaga dessa em aberto, né? Então, quais são as vagas que tinham em aberto com mais frequência? De assistente e analista. O problema é que você tinha em alguns momentos, você gastava um tempo para repor essa vaga muito maior do que o normal, do que a média. Então, isso também foi preciso ser trabalhado em relação ao Lean. Obviamente que teve a ver o quê? Justamente com esse processo, né? O próprio processo de contratação, integração e assim por diante. Tá? Então, olha só. Um exemplo de Lean Office nessa empresa que eu acompanhei, né? Uma empresa de serviços, em que o Lean Office foi trabalhado no RH. E só no RH, três grandes oportunidades de melhoria usando os conceitos do Lean Office, né? E por último, outra situação também que eu presenciei, que eu posso citar como exemplo para vocês, é que as empresas de serviço utilizam o Lean Office muitas vezes para fazer projetos cross. Projetos cross são o quê? Projetos que envolvem áreas diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um processo que é um processo de faturamento. Esse processo de faturamento, ele tem muitos problemas, ele precisa ser melhorado, beleza? Vamos melhorar ele com a ajuda do Lean Office. Só que esse processo de faturamento, na verdade, ele passa pela área de comercial e também pelo financeiro. Ou seja, é um processo que engloba duas áreas e essas duas áreas têm interações por causa desse processo. Então, isso é um projeto cross, porque é um projeto que não está restrito a uma área única, né? O processo, ele não está só dentro de uma única área. Na verdade, esse processo é um processo com muitas etapas, com vai e vem, que envolve o quê? Outras áreas da empresa, o comercial, o financeiro e assim por diante. Então, é bem possível trabalhar o Lean Office nessas situações, sim. Porque todas essas áreas, RH, financeiro, comercial, todas essas áreas estão o quê? No ambiente administrativo da minha empresa. Se estão no ambiente administrativo da minha empresa, o Lean Office está aí para isso. Justamente para trabalhar questões nesse ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.